Chegando, chegou, já entrando, olhando e mudando meus planos O que é que tá rolando? Ele chegou na voadora e o coração tá de novo e foi pra lona Amor de mim, minha bebida e a barra Só consigo pensar em ser evada Se a vara se for prega, me chama de Te faz de doido que o pau te acha Você é maluco, é lá ele Salve, salve família! Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal E hoje galera, vai ser um vlog no trenzinho Terremoto da Alegria E esse vlog vai ser feito na cidade, São José da Barra Então galera, antes de começar esse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito E também ative o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo, família Então é isso aí, é nóis, tamo junto, bora pro vídeo! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite, senhoras e senhores Somos a Diversão da Noite Você me fez isso, e você me fez isso E eu não falo sobre você no internet Eu nunca falo nada, nada mais nada Porque você é um barato, você é meu tudo E tudo que você fez foi me fazer me f***ing sad Então você não tem tempo, não tem tempo E você não tenta me fazer me sentir melhor Eu nunca falo nada, nada mais nada Eu nunca falo nada, nada mais nada Eu nunca falo nada, nada mais nada Eu não falo sobre você no Eu nunca falo nada, nada mais nada Porque você é um barato, você é meu tudo E tudo que você fez foi me f***ing sad Então não tem tempo, não tem tempo E você tenta me fazer me sentir melhor Eu nunca falo nada, nada mais nada Eu nunca falo nada, todo mundo Quem tá no toque é ele Ó, dançando, olhando pro vidro Também, todo todo, de roupinha nova E o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou O timor e o doce é a condom O vizinho mudiu com o céu e com a sua mão A perda me deu pra voltar Mas eu não vou voltar, mas eu não vou voltar Você que manda me sentir Duende? Eu não sei Eu vim de tudo pra te amar Mas se eu tocar, vou dar, mas se eu tocar, vou dar Que viagem é essa, velho? Entendi, foi nada Tchau 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 O que é isso? Oh, there's nothing in your eyes that pulls me closer It's a struggle, I'm in trouble LLB, no copy do song, no copy do song You gotta hear me Just like you said, so I'm in trouble My money can't get it out You gotta give it up to me Just like you said, so I'm in trouble My money can't get it out LLB, no copy do song, no copy do song There's nothing in your eyes that pulls me closer It's a struggle, I'm in trouble LLB, no copy do song, no copy do song My money can't get it out You gotta hear me Just like you said, so I'm in trouble My money can't get it out You gotta give it up to me Just like you said, so I'm in trouble Just like you said, so I'm in trouble My money can't get it out O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Que demais Te faz de doido que o pau te acha Você é maluco, é lá ele Eu me defenderai Balaça, balaça, balaça É um amor, o ruz é o alvado, saia das luzes, Vai, 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 vai. A gente já era doado em barco, as tuas, Gostos, abrindo o ar, você não sabe o que eu tô? DJ B.S.T.A., tá ligado? O trago fez um amor. A gente faz o passando romano, mas aquele que eu tô com vergonha. A gente faz o passando romano, mas aquele que eu tô com vergonha. A gente faz o passando romano, mas aquele que eu tô com vergonha. A gente faz o passeando romano, mas aquele que eu tô com vergonha. V guys, 20 à tanD devea conseguir aproveite. Ih a gente faz o passeando romano, mas aquele que eu tô com avergonha. E a gente faz parceiro, não sabe o que eu tô com porqueria. A gente faz o passeando romano, mas aquele que eu tô com users. Do a gente faz parte, ou não sabe o que eu tô com Synca. se o dj ts k tá ligado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu te quero só pra mim, com as ondas ando o mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim, com as ondas ando o mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. O que o México quer é te dar um beijo e teu corpo acariciar. Você bem sabe que te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. Ai que me dera se fosse céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, com as ondas ando o mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim, com as ondas ando o mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim, com as ondas ando o mar. Eu te quero só pra mim, com as ondas ando o mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim, com as ondas ando o mar. Não dá pra viver assim, com as ondas ando o mar. E eu te quero só pra viver assim, com as ondas ando o mar. Mas eu te quero só pra viver assim. Ah, 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 ah. Caramba, ah, ah, ah. Corre, Lido! Corre, Lido! Corre! Aí, ó, o mascotinho do trem vim. A nossa pipa aí, ó. Aí, Diego, vai lá, Diego. Fala aí. Tchau, tchau!